Hoje recebemos o Carlinho Silva, também conhecido como mendigo. E tem a honra de receber hoje no programa eles, os zumbis vegetarianos. Esse final de semana teve o festival Lollapalooza. Alguém aqui foi? O festival foi um sucesso. Quem foi? Vocês não foram. Mas quem foi disse que o Lollapalooza, essa edição do Lollapalooza vai ficar na memória. Ninguém vai esquecer que pagou 10 reais numa água e ficou 30 minutos pra cagar na fila do banho. E tava muito calor lá, tava muito calor. A sensação térmica do show era de 59 graus. Tava tão quente no show que em vez de isqueiro eles levantavam picolé. Eu só não digo que o festival tava um verdadeiro inferno porque não chamaram o latino pra cantar. Agora, essa é uma imagem do público do Lollapalooza esse ano, olha. Lollapalooza esse ano foi assim, tá? Esse ano tava assim. Agora, essa é uma outra foto de outro festival de rock, foi o Woodstock de 69, olha a diferença. Roger, você viu as duas fotos, Lollapalooza e Woodstock de 69. O que você conclui disso? Que era o mais legal antigamente. Perfeito. Agora, é oficial, hein? Padre Anchieta foi declarado santo. Ou seja, o pai dele foi automaticamente declarado pai de santo. A gente sabe a importância de ter um santo no país. Todo mundo aqui... Tendo um santo novo, a gente tem um novo feriado. Isso é que é legal. Diguinho Coruja, você achou justa a canonização do Anchieta? Olha, Danilo, pista por pista, eu também acho justo canonizar o imigrante também. Eu reparei que você tá de óculos. Sim. Você vai usar óculos agora? Tô vendo tudo. Tá, quando eu vi que você tava de óculos pelo corredor, eu pedi pra Juliana, a gente tem um presente pra você. Obrigado. Pega pra ele, Juliana. É pra você ir cobrar o aluguel, tá legal? Tá bom? Tá legal. Só um segundo, Danilo. O que é? Bom, ele me chama de gordo. Sempre eu tenho aqui uma foto reveladora, que ele sai com uma boia antes de vir pro trabalho, ou em caso de enxete. Dá uma olhada aqui, ó. Isso é Photoshop. Isso não é Photoshop, isso é a realidade. Cadê essa barriga aqui? Ninguém tá vendo. É um palmito em franca evolução. Tá vendo? Isso aqui é Photoshop, tá? Isso é Photoshop, tá? Ai, ai. Isso é Photoshop. Gordo é uma droga. Agora eu posso receber ele todo dia com uma bolada, né? Ontem eu fui no programa do Silvio Santos, pra mim foi histórico, é um sonho de infância sendo realizado, e eu recebi dinheiro da mão do Silvio Santos. Palmas pra mim, não é qualquer um que pensa. Silvio Santos me deu dinheiro direto da mão dele. Essa nota de 100 eu recebi diretamente da mão do Silvio Santos, hein, pessoa? E mandei enquadrar e vai ficar ali no nosso bar, pra sempre. Pendura lá, tá bom? Tchau, teteia. Eu tenho uma aqui que eu recebi do Silvio também, olha aí. Você anda com ela na carteira? Claro, pra dar sorte, é. É verdade, essa nota, você anda com ela na carteira, essa nota a gente recebeu o dia que a gente assinou o contrato no SBT. Se anda com ela, a minha tá guardada em casa, assim. Mas essa você recebeu da direção do SBT. Aí eu recebi do Silvio Santos, tá? Mais uma palmas pra mim, por favor. E o senhor Barriga, digo, o Diguinho Coruja, pra quem não sabe, agora é pai de primeira viagem. É, tá frequentando o curso e tudo, não é isso? Com certeza. É, verdade que até dá banho no nenê, estão te ensinando? Aprendi a dar banho. Se quiser que eu te dê banho, 20 reais, tá bem pago. Ah, já que você tá aprendendo, eu queria que você se desse banho também. Eu tomo banho. Tá ok. Quem foge das camareiras é você. Diguinho Coruja no curso de paz. Que tanto de água a gente coloca na banheira? Ele é pequenininho, então a gente normalmente coloca um terço da banheira de água. Apesar que quando os papais vão dar banho de costas, muitas vezes eles acabam deixando o rostinho do bebê na água, então isso é um cuidado que tem que tomar, tá? Nossa, mas que burro, né? É, mas que acontece. Tem que fazer prova pra ser pai, né? Então os burros conseguem. Quando acontece de eu botar um bebê branco e ele sair vermelho, isso quer dizer que a água estava quente ou quer dizer que ele está com vergonha de estar pelado na minha frente? Essa é uma pergunta. É. É uma ótima pergunta. Mas se você testou a água antes? Não, esqueci. Só botei ele mesmo. Então a água pode realmente estar quente. Ele chorou, mas achei que era fome. Não, aí é um negócio com o molívio. Você tem toda a razão. Porque se botar ele chorar, a gente sabe que está quente. A gente espera esfriar. O que acontece se você colocar o bebê na água e ele fizer xixi? Nada. Você vai ter que começar o processo tudo de novo. Esse bebê está cheio de frescura, porque as piscinas que eu volto dormindo, a gente não... É, mas o bebê chegou agora. Você nem devia ter vindo, porque você não é pai porra nenhuma. O que acha? Esse filhito acho que é teu. É. Depois corta isso na edição, tá? E aí, logo que nós já fizemos esse banho, nós já vamos tirá-lo. Isso tem que ser tudo muito rapidinho, para o bebê não ficar com muito frio. Tem um truque incrível, que não sei se as pessoas sabem fazer em casa. Ansioso pra gente. Não vai funcionar. Concentração. Muito bom. Você sabe fazer isso mesmo com cotonete na orelha? Sei, sim. Que talento, hein, Diguinho? Dá pra fazer com folha de papel também, lápis, caneta. Piroca? Não. Não. Pessoal, eu queria uma salva de palmas para o Diguinho, o Teta Man. O Teta Man. Parece que Teta Man foi Trendy Topics no Twitter. Eu queria pedir pra vocês, subam a hashtag agora, Diguinho Teta Man. Ah, não, pera aí. Por favor. Olha, Sábado eu fui comprar roupa pra minha filha e me chamaram três pessoas de Teta Man. Ok, agora o Twitter inteiro, nesse exato minuto, está te chamando Teta Man, tá? Vai lá, arroba, Diguinho Coruja, Teta Man. Agora, Juliana, por favor, vou receber meu convidado. Mas eu queria um chopinho. Traz o chopinho, Juliana, por favor. Juliana? Cadê a Juliana? Nosso entrevistado de hoje é o mendigo mais conhecido da TV, Diguinho. Vem aí, Carlinho Silva! Carlinhos, pessoal! Carlinhos Silva, muito obrigado por vir, prazer em recebê-lo. Eu que agradeço, obrigado por ouvir-te e parabéns pelo programa. Muito obrigado. Agora, te chamam de mendigo ainda? Chama, virou sobrenome. Não tem... é Carlinhos Mendigo. Carlinhos Mendigo ou só mendigo. Às vezes não é nem Carlinhos, é mendigo. É, mendigo. Ontem a menina tirou a foto, ah, mendigo tirou a foto. Falei, Carlinhos. As pessoas não sabem. Te encheu o saco, às vezes? Não, acostumei já, né? É? É legal, é legal. E os mendigos, quando te veem, te chamam de irmão? Eles provavelmente não me reconhecem. Não te reconhecem? Não. Você tá na Record ainda ou saiu? Eu saí, eu rescindi com a Record. Mas faz pouquíssimo tempo. Foi em outubro ou novembro que eu rescindi. Ah, então já tem tempo. Eu tô trabalhando igual como se eu tivesse contratado. Não tô fazendo nada. Nada? É a melhor coisa pra se fazer da vida, não? Foi você que rescindiu? Foi, a gente entrou num acordo, porque eu recebi algumas propostas, aí eu tava amarrado. Amarrado? Tá amarrado? Tá amarrado. O pessoal amarrarra muito lá? Pouquinho. Daí a gente entrou num acordo pra eu poder ficar livre. Só que depois que eu fiquei livre, eu não recebi mais proposta. Ok. E o que você ficava fazendo na geladeira da Record, conversando com o Cortês? Aliás, Cortês, queremos você aqui, hein? Mas foi esse período que você passou na Record, foram quantos anos? Foram cinco anos. Deve ter boas lembranças. Ah, cara, foi legal. Foram cinco anos bacana. Eu fui pra fazer o show do Tom, pra fazer o humor, a princípio. Depois acabei recebendo a proposta pra fazer o reality show, a Fazenda. Aham. Aí depois voltei pra fazer o humor e não tinha mais humor. Que o Tom recindiu, foi morar nos Estados Unidos e a gente ficou meio que largado lá, né? Ah, e acabou o núcleo de humor na Record? Provavelmente, cara. Não tem mais. Não tem mais. E eles nunca fizeram um projeto bacana. Tinha muito humorista bom lá, né? Tinha o Tiririca, Pedro Manso. É verdade. Além de imitadores, tinha humoristas bons. É Tiririca, Pedro Manso, o Tom. O Robson, o próprio Tom. Eu, o Vinícius. O Vinícius. É. Quem mais? O Shaolin ali na... O Shaolin, o Shaolin. Tinha uma galera boa pra fazer um elenco bom de fazer um programa, assim. Fazer um puta núcleo de humor. É, mas aí eles não aproveitaram muito bem. Esse tempo que você esteve lá com seus colegas, vocês tentaram? Tentaram emplacar um negócio assim? Ah, a gente tentou. A gente ideia, mas nunca... Não era muito bem-vindo, né? A Record ainda tem, tem sim, umas... Uma, assim... Eles cortam muito, assim, o humor lá, né? Não é muito bem quisto lá, não é muito bem visto. Você põe fala a bunda, eles põem pi. Eles põem o pi na bunda? Põem o pi na bunda. Direto? Direto. E é, porque a emissora é mais conservadora, hein? É, agora tá um pouco mais liberal, mas ainda pra humor. Eu acho que tá meio fechado ainda. É, é, o humor não dá pra fazer com uma marra. Não dá pra fazer com pi. Onde você tem ido pra lá? É, não, tá... Ficar de férias lá. Não gosto de trabalhar. Eu adoro... Você sabe que eu quase fui pro Legendários, você lembra? Sério? É verdade, é verdade. Quase fui lá pro Legendários lá, mas falei, não, vou fazer humor mesmo. E aí... A Sabrina não te chamou pra... Não, no momento não. É, porque também quando você se reincidiu em outubro, novembro, né? Ela assinou em dezembro ou novembro, por aí. Eu saí em, eu acho que em outubro, eu recendi em outubro. Mas mesmo assim, eu não sei se o programa dela vai ser um programa de humor, né? Entendi. Acho que vai ser um programa de variedades, eu não sei, enfim. Você participou da Fazenda, a gente tem um trecho aqui, vamos rever. Dê as suas voltas, faça as suas curvas, mas não fuja de... Vem, 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 vem. Você sai daqui, seu boi! Sai daqui, seu boi! Agora, eu estou pra te perguntar isso desde quando eu te vi na Fazenda. Qual é a sensação de saber que o Brasil prefere o dado do Olabella do que você? É triste. É triste. Ah, o reality show é isso, né, cara? Agora, a gente nunca sabe o fim, né? E o fim, às vezes, ele pode ser misterioso, porque a TV é misteriosa. Muito. Então, às vezes, o fim que você quer não é o fim que a TV vai te mostrar. A vida... É igual a novela. Às vezes, o fim que você está esperando não vai ser o fim que a TV vai mostrar. Mas, nas pesquisas, assim, quando eu saí, eu estava bem à frente. Eu achei que eu fosse... Todo mundo achou, ninguém entendeu nada. Mas aí, o dado ganhou, parabéns, dado. Não, daqui de fora, posso falar daqui de fora? Eu tive a impressão que foi uma armelada. Ah, para, que isso? Ah, porra. Então, você estava na frente assim, eu da toda. Jamais, jamais. Maldade, senhor. Jamais. Maldade. Agora, a sua infância é bastante conhecida. Talvez seja uma das suas histórias mais fortes. Você tem contato com seus amigos de infância ainda? Não. Nenhum deles? Não, às vezes, alguns aparecem lá pelo Face, mas eu não lembro muito. Eu bebi muita vodka, a vodka dá uma amnésia do caramba. Então, eu não tenho muito contato, assim, com o pessoal da infância. Você tomava vodka quando eu era criança? Não, eu comecei com 24 anos. Ah, amnésia... É, mas é perto de toda, né? A memória é passada, eu esqueci tudo. Ainda bem, né? Você passou um tempo na Febem? Eu passei um tempo na Febem e na rua. Do meus quatro aos oito anos, eu passei entre Febem e rua. Ia para Febem, fugia, rua... Aí, o último que eu fui foi ao colégio interno, que é o educandário do Duarte. E lá, eu cresci. Lá, eu me formei, estudei, fiz vários cursos profissionalizantes. E, sem querer, eu caí na rádio. Comecei a trabalhar na rádio, comecei a trabalhar com humor. E... Agora, eu parei. Mas parou muito... Você foi preso com quatro anos de idade, foi isso? Preso? Não, não. Não, eu morava na rua. Na Febem, você fez isso? É, porque meus irmãos, meus irmãos, eles... Eles... A gente apanhava muito dos nossos pais e meus irmãos mais velhos fugiram de casa e me levaram. Era muito novo. Aí, na rua, a gente se perdeu. Então, a Febem, ele dá esse abrigo para você. Eles vão na rua. É, tipo, no inverno, ia lá dar sopa para a gente. Era uma armadilha, é isca de pombo, sabe? O cara colocava a sopa, a gente vinha, eles pegavam, a gente levava com o busão e levava para a Febem. É igual pegar passarinho. É igual passarinho, joga os milhos. Você joga os milhos, a hora que vem, pau. Aí os trouxas passam a fome e vêm, eles... Vamos para a Febem, vai ter abrigo, vai ter tênis, roupa. Mas foi legal, assim, era legal. Eu me lembro que na época da Fazenda, o pessoal começou a... O Record começou a querer ir atrás do pai, da mãe, tudo tal, tudo tal. Eles foram, eles foram. Te incomodou? Você achou sensacionalismo? Cara, na verdade, assim, começou esse movimento quando eu ainda estava dentro do reality, né? Então, eu não tinha muito acesso, eu não sabia. Muito não, não tinha acesso, então eu não sabia. Quando eu saí, que foi esse boom, né? Que o Pedro Leonardo, lá, que era muito meu amigo, filho do Leonardo, ele me contou. Ele falou, ó, eu tenho um negócio para te contar, mas eu não posso te contar agora. E eu ansioso, né? Você é da Fazenda, a gente queria saber todas as novidades. Aí depois, no dia seguinte, ele me contou, olha, apareceu a sua mãe, apareceu o seu pai, assim, assim, assim. Tomei um baquezinho na hora, mas eu já esperava, né? Aí, hoje em dia, na Record, eles levaram a minha mãe para a gente se conhecer e tal. Foi aquele momento emocionante, deu uma baita audiência. Ah, emocionante para a audiência. Uma coisa bem legal, um pianinho de fundo. Ah, um pianinho de fundo. Aí eu conheci meu pai, a minha mãe, depois de 24 anos. Agora, ouvindo aqui, é curioso para mim, como é a relação hoje de vocês? Eu não tenho, eu não tenho. Inclusive, eu quero até encontrar meu pai, eu preciso conversar com ele, né? Com meu pai, com a mãe, para saber o real motivo, né? Você não sabe... Não, porque, assim, quando eu saí, eu tinha meio que uma revolta, eu não quero, não sei o quê, porque... Você cresce, amadurece, a vida passa. Você não cria um vínculo, né? Um vínculo amoroso, um vínculo familiar. Você não tem. Mesma coisa, eu encontro uma mulher na rua, ela fala, oi, tudo bem? Eu sou sua mãe. Você fala, pô, obrigado, prazer, eu sou seu filho. Não tem, né? Não tem um vínculo, não tem um afeto, nada. Então, eu preciso entender a versão deles, né? E... Aí, quem sabe, um dia eu converso... E essa franca e sincera conversa, você não teve ainda? Não, ainda não. Bom, nós temos uma surpresa pra você. Vocês vão entrar meu pai sobre, né? Temos uma surpresa pra você aqui. É mentira, não tem isso aqui. Fica tranquilo, não vai tocar o piano. Não, mas eu não espero. Aqui, dá pra esperar de tudo. Como você foi parar no pânico? Então, aí, aos 14 anos de idade, eu tava nesse colégio interno, que eu te falei que eu fui criado, e a dona Margot, ela é mulher do dono da rádio, do seu tuta. Então, ela falou, ó, tem uma vaga de emprego, a primeira vaga que aparecer, a gente vai dar pra criança, porque a gente já podia trabalhar, porque tinha a lei do menor. A partir de 94, tinha 14 anos. Já podia trabalhar. Ó, a primeira vaga de emprego, tinha um moleque na minha frente, que era o Feliciano. Era um amigão meu, um negão. Ah, o Feliciano, falou o Feliciano? Aquele pastor? Não, 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 não. Era o negão. Não era. Ele era hétero. Assumido. Esse aí não alisava o cabelo. Não, não. Tá. Acho que nem dava também. Então, aí, ele tava na minha frente. A dona Margot, ela simpatizou muito comigo. Ela falou que eu parecia muito com o neto dela, com o Tarciso. Então, quando surgiu essa vaga de emprego, era uma só na Jovem Pan, de office boy. Aí, ela empurrou e eu e ele junto. Falou, a vaga é dele, mas vão os dois. Pra mim, era um orgulho, né? Eu ia com a camisa da Jovem Pan. Óbvio. Pô, no ônibus, eu ia com o crachá da Jovem Pan. Mensageiro. Você era o bozó da rádio. Era, office boy, mensageiro, dentro do busão. Mensageiro. E esse negócio de encoxada aí, antiga, né? Eu com meus 14 anos no busão, velho. Foi tranquilo. Nossa, assim, aí eu passava pra lá e pra cá o tempo inteiro, encoxando. Ah, você encoxava. É, encoxava. Mas eu não era encoxado. Tô achando que você era o encoxado. Era office boy, porque é office boy, sabe o que eu tô falando. Aí, eu fui pra rádio Jovem Pan, comecei lá de office boy. E tinha duas horas de almoço, né? Essa meia hora de almoço, eu subia pro 14º andar e ficava no vidro. Era um estúdio, tipo um aquário, tinha um vidro. E os fãs poderiam ficar assistindo ali. Eu ficava assistindo lá de fora. Aí, depois de um certo tempo, acho que o Emílio não aguentou mais, falava pra eu entrar. Ele sabia que eu trabalhava na rádio. Aí, eu comecei a ver o pânico do lado de dentro. Mas você ficava lá do outro lado do vidro, olhando o Emílio trabalhar, olhando o pessoal do pânico, igual o pessoal, igual morto de fome em restaurante. É, mesma coisa. Você ficava com aquele olhinho brilhando. É, tipo, me dá um pedaço. Me dá um pedaço. Você pede com os olhos. Aí, um dia, o Emílio falou, pelo amor de Deus. Ele falou, entra aqui, fica aqui no cantinho. Eu ficava com o Alckmin lá, ouvindo, né? Nunca tinha visto artista na minha vida, nunca tinha visto nada. E eles entrevistavam, eu ficava lá, meio de boca aberta, assim. Daí, dava duas horas, eu tinha que subir pra trabalhar. Fazia um programa lá chamado Paulo Jalasca. Sim, Paulo Jalasca. E eu ajudava ele a escrever umas paródias. Então, eu tinha umas ideias, entendeu? Você foi se mexendo com o artístico. É, mas não de, ah, eu vou fazer aqui porque eu quero aparecer. É porque eu gostava. Eu vivia isso. No colégio, já fui expulso por colocar apelido em diretor. Você é bom em colocar apelido? Putz, eu colocava muito, cara. Mas você é bom ainda? Por exemplo, que apelido você colocaria naquele amontoado de banho ali, por exemplo. No Diguinho Coruja. Ah, não vou falar. Eu gosto dele, eu ouço ele lá na Band. Ah, é? Mas ele foi mandado embora porque veio pra cá, não é isso? Deu um upgrade, hein? Deu, deu. Ainda bem. Foi ficar em rádio, você ia morrer de fome. É o bunda de vaca. Não, esse aqui já chegou gordo aqui. Quer dizer, de fome não tava passando, com certeza. É tiroide, Danilo. Que comida é essa? É, é capim. Mas e aí? Aí você começou a dar ideia, dar ideia, dar ideia. E o mendigo, que é o grande clássico, quando apareceu? Então, daí o Vesgo, ele colava adesivo em carro, bola também. Era promoter. É, a galera ali veio tudo meio de baixo. Daí teve uma vez, o Vesgo era fã também. Aí teve uma vez que o Vesgo, o Emílio pediu pra eu e pra mim, pro Vesgo, pra gente ir pra rua gravar os loucos. Na verdade, a gente que arriscava, né? Vamos gravar uns mendigos loucos na rua pra gente fazer umas vinhetinhas pra rodar no intervalo do programa. Aí saiu o Vesgo pra rua pra gravar. E a gente começou a gravar com os mendigos. O Vesgo tinha medo, mas como eu já tinha vivido, eu já tenho espírito de rua, caramba. Eu falei que os caras não fazem nada. Você tava em casa. Ah, o Vesgo era todo, ai meu Deus, tem um mendigo ali, eu tô com medo. Ah, ele era assim? Não, será que a gente grava aquele... Não, vambora. Os mendigos é tudo louco. A gente começou a gravar os caras e editar pra colocar na rádio. Aí tem um mendigo que era muito louco, que eu me inspirei nele, que é o Alexandre. Ele é meio gênio, esse mendigo. Ele desenhava, ele fazia umas poesias. Ele falava que a Globo roubava ideia dele, era mesmo. Ok, ok. Era um lelé. Aí um dia ele assistiu Pânico na TV e você falou, a RedeTV tá roubando umas ideias minhas também. Eu acho que ele não viu, senão ele ia falar que eu tinha roubado. Aí eu me inspirei nesse mendigo mesmo. Peguei a minha vivência de rua, gíria, o caramba, e comecei a fazer esse mendigo. Aí foi tomando uma proporção legal, assim, porque rádio é muito imaginário, né? As pessoas ouvem... E imaginam. E imaginam um personagem lá, né? Tinha gente que achava que o mendigo era real, né? Achava... O Jô Soares falou no programa dele. Que o mendigo da Jovem Pan, que era você, era o mendigo mesmo. Eu tava assistindo lá, eu tava ouvindo, entrou um mendigo no estúdio cantando, muito engraçado. Ele falou pro Felipe Xavier. Aí ali deram mais moral ainda, né? O Tutinho assistiu, o Emílio. Aí a gente continuou com essa personagem. Rádio é isso aí mesmo, cara. Às vezes, a voz, o imaginário... As pessoas ouviam o pânico. O carioca falava, alô, gata, tudo bem? Como é que você tá? E achava que era um... A galera imaginava o Deus grego. O pessoal que ouvia o Diguinho lá, achava que ele era um ser humano também, até, pra ir pra TV, não é? O pessoal não achava que você era um ser humano por causa da sua voz na rádio? É, eu tenho recomendações pra não rebater suas piadas. Ok. E o visual do mendigo, que imaginou que é um mendigo e tal, mas tinha muita personalidade. Foi você que criou o visual quando o pânico foi pra rede de TV? É, foi uma mistura, né? No começo, o mendigo, ele não tinha barba. Era só uma peruca velha que o Ceará me deu, que ele fazia o Calbi. Era uma peruca do Calbi Peixoto, que ele fazia no show. É, eu lembro quando eu assistia lá. E você ficava no chão ali, um monte de jornal, né? Exatamente, aí eu fui fazer um evento da Jovem Pan, aquele Work Week, que era o encontro em todas as rádios, e era a primeira vez que eu ia me apresentar, e eu morria de medo, inseguro, medo. Eu tenho até hoje, eu fico inseguro. Você é tímido? Eu sou tímido. Eu até pedi uma vodka aí antes, mas eu tô fazendo quaresma. Aí não pode tomar vodka. Pô, aqui eu posso falar quaresma. Pode. Aí eu queria tomar uma vodka pra soltar um pouco. Você quer massagem? Não, não, obrigado. Não, cadê a Jovem Pan? Faz, dá uma massagem pra ele, por favor. Tá bom. Você acerve, hein? Fidei. Tá vendo, vocês têm um ponto em comum. Você morava na rua, a Juliana vai morar lá já já. Já já, você vai parar lá, tá? A Juliana é especialista em massagem com final infeliz. Mas e aí? Aí você pegou, teve a convenção. Então, a convenção, e lá foi minha primeira aparição. Então, acho que todo mundo tava curioso. Pô, se a gente já fez a convenção. E todas as afiliadas achavam que era um mendigo de verdade. A primeira aparição do mendigo não foi na RedeTV? Foi nessa convenção? Não, foi nessa convenção. Aí eu me improvisei lá, rasguei uma roupa, me pintei de carvão. Aí entrei, eu quebrei a porta do jantar. Era um jantar só de os empresários, donos de rádio, galera bacana. Chutei a porta, entrei e tal. Todo mundo assustado, tomou um susto. Depois entraram na brincadeira, aplaudiram. E foi muito legal, assim. Daí, de lá, a gente viu que ia dar certo. E daí, o Pânico, consequentemente, foi pra televisão. E lá a gente começou a desenvolver mais personagens, imitações, enfim. Não, é um clássico. Aliás, você fez coisas inesquecíveis na época que você tava no Pânico. Uma delas que eu me recordo até hoje. Quando eu me recordo, eu dou risada. A gente tava, há duas semanas atrás, lembrando disso no Camarim, rindo. Essa daqui, essa cena aqui. Opa, deixa que eu me venho sozinho, rapaz. Agora sim, mano. Os famosos que nunca foram convidados, indo pra Ilha de Caras pela primeira vez. Cheguei, mano. Essa aqui, especialmente pra você, hein. Salada preferida do Rafael. Vai na boca da garrafa, vai na tela da cabeça da garrafa, e vai descendo aqui, e vai descendo aqui. Didi, vem cá, hein, Didi. Consegui uma. Consegui, Rafael. Eu tava assistindo isso. Eu assisti isso o dia que passou. É muito boa essa matéria. Eu tava em casa assistindo e fui pensando, de quem foi a ideia de dar uma salada de pilha pro Rafael? De quem foi essa ideia? Foi a nossa. A gente criava algumas situações. Que assim, nossas matérias são todas de improviso, né? A gente vai lá e a gente consegue trazer o material. Mas a gente tem que ter umas açõezinhas pra fazer, né? A gente só não deu isqueiro porque a gente falou que dava queimação no estômago. Vocês invadiram ele de Caras, cheio de subcelebridade. É, tinha bastante. Pegou mal com a Caras, os caras? Pegou pra caramba. Quiseram expulsar a gente. Aí tinha uns argentinos que queriam bater, queriam brigar. Ah, argentinos sempre quer brigar. Eu tô trabalhando, eu não tô ali no negócio sério. Eu queria brigar também. Você esquece que tá trabalhando, né? É, tu faz. Os argentinos chatos, queriam brigar. Não, parece argentino, você só... Não, se tiver a matéria inteira no final, a gente joga as coisas. O Rafael Willian é louco, joga as coisas nos caras. Ah, e o Rafael Willian pegou mal, porque você ofereceu pilha pra ele? Não, ele pegou... E ele chegou a comer? Comeu tudo. Comeu tudo? Agora, teve uma inesquecível também sua, que a gente não tem imagem aqui, mas eu lembro, foi o dia que você subiu no carro do Lula. É, essa foi. Você tava cobrindo a eleição, não é isso? Essa foi pancada, porque eu, quando eu fazia o Lula, o pânico precisava muito dar certo no começo, né? Então eu fazia a hora da morte, no começo eu fazia sozinho. Era qualquer coisa. É, porque a gente podia se machucar. Era um dia que é infeliz, né? Porque a gente não tinha habilidade pra fazer sem se machucar, então a gente fazia, se machucava, e no começo eu fazia sozinho. E o Lula era a mesma coisa, então era meio kamikaze, né? Eu podia tomar um tiro da Polícia Federal, porque, pô, eu tô invadindo uma área privada do presidente, e eu queria muito falar com o Lula esse dia. Então eu invadi uma vez pra falar com o Genuíno, na época do Mensalão, invadi lá na festa de 1º de maio na Avenida Paulista, invadi a sala dele, fiz o Genuíno tirar piolho da cabeça do Lula, porque ele era puxar saco, né? E nessa matéria do Lula, eu subi em cima do carro dele, da comitiva, o carro oficial do Lula. Aí o cara da Polícia Federal me jogou no chão, me empurrou e quase batia a cabeça na guia. E eles não confundiram você com o Lula? Porque você tava de mendigo ali. O pessoal não falou, patrão, desce do carro. Não, eu tava de Lula. Eu tava de Lula. Ah, você tava de Lula. Eu tava de Lula. Ah, tá. Aí os caras até me bateram escondido, me dando um soco no passo. Os caras fazem isso, é. 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 Eu também já... Eu já apanhei pra caramba de segurança. E eles batem, eles sabem que a câmera fica aqui, eles batem daqui pra baixo. Acho que eles aprenderam a bater, eles estudaram, né? E teve uma vez também que o Pânico foi preso em Brasília e eu fui o único que não fui. Porque eu tinha esse espírito, moleque, de rua já. Então eu saí correndo. Aí eu peguei o microfone e comecei a pescar no lago de Brasília, assim, com o microfone. Você foi o único que fugiu da prisão do Pânico. E o Ceará preso e o Vinícius, que faz lá, fazia o Enéas na época, preso também pela Polícia Federal. E você tá falando do... Você tá lembrando do Ceará nas matérias, do Vezo e tal? Você tem contato com o pessoal ainda? Tenho, com todo mundo. Inclusive, você tem um bar com bola e o Edu. É muito bom. Que é picadeiro. Melhor do que qualquer bar de São Paulo de humor. É melhor do que qualquer bar de humor em São Paulo. Tá indo bem lá? Tá, tá indo bem. A gente começou agora, né? Inaugurou em novembro. Então tá indo uma galera boa até. Queria até te convidar pra você fazer lá. Porra. Você stand-up manda bem pra caramba. Por favor. Um cara sem pudor. Um dia que eu não estiver aqui no Comidias, eu vou no picadeiro. Com certeza. É um bar que tem ali na Augusta. Eu já fui muito. Onde é o picadeiro? O picadeiro é na Júlio Diniz. Uma rua pequenininha, do lado do Jardineiro ali. Segunda a sexta fica aberto. É da Bandeirantes. Agora tá abrindo de quinta a domingo. E segunda a gente tá fazendo uns improvisos lá. Tipo, hoje teve... Você faz show lá? O Edu tá fazendo. E agora eu tô participando dessa área de improviso. Porque eu não sou muito... Eu não gosto muito de esquete, decorar texto. Essas coisas são meio ruins. Mas você fazia muita imitação na rádio. Então, eu gosto de improviso. E arrisco algumas imitações também. E eu sei que você odeia fazer imitação sem estar caracterizado. É chato, né? É ruim, não é? A gente caminha com uma cara de bunda, né? É ruim, não é? Sem graça pra caramba. Então faz uma pra gente aí. Qual que você quer? Ah, uma que te deixa com muita cara de bunda. Eu acho que seria ideal. Uma com cara de bunda é aquela que a gente não faz, né? Vamos ver o Merchan. Então fala, como é que seria o fulano fazendo ciclano. Ah, exatamente. Fausto, eu sei imitar o Roberto Carlos. Então imita a Alcione. Como é que seria o Roberto Carlos cantando a Alcione? Vamos ver você de Merchan Neves, enquanto você vai pensando que imitação você vai fazer. Simples, Ronaldo. Eu tomo sucos do Vale. Os sucos do meu amigo Luciano do Vale. Robinho, mostra, Robinho. E pra você ver muito melhor esse lance, você tem que ter televisores Mitsubisha. A única com 24 polegadas, 24 anos de garantia e 24 canais abertos. Cadê o televisor, Robinho? Vai buscar o televisor, Robinho. Perfeito. É bom, Ronaldo. Perfeito. É o Milton Neves. Cara, e é engraçado que a imitação do Milton Neves, eu nunca falo, né? Mas como eu trabalhava na Jovem Pan, a gente se encontrava muito no elevador. Aí eu fiz uma vez brincando pro Emílio e ele falou, puta, que do cara, o que eu vou fazer? Aí eu com medo, tímido de não dar certo, a gente sempre ficava meio inseguro, né? Sempre. Aí, pô, a gente fez, cara. Eu inventei esse bordão Pedala Robinho, que na época, puta, não saia um... Pedala Robinho foi a invenção sua? Invenção minha. Pedala Robinho. Aí eu dava esse anão, bicho. Quase quebrei a coluna dele. Pediu pra parada e saiu. Eu lembro. Todo mundo era Pedala Robinho. É, não podia sair, cara. Eu saía e tomava também. Os caras o dia inteiro batiam na minha cabeça. Eu não podia falar nada, né? O Pânico tinha excelente... Você é um excelente imitador. O Ceará e o Carioca, ele inventa a imitação. Ele imita o que ninguém nunca imitou antes. O bom do Carioca é que ele fica muito bem... Qualquer caracterização que se fizer nele fica parecido. Ele é magro, ele faz um gordo. Você coloca uma roupa de gordo, ele fica parecido. Se ele fizer um magrelo, ele fica parecido. Não sei se é o rosto, a caracterização fica muito perfeita. E o Carioca é o seguinte. O Carioca, ele inventa uma imitação, sei lá. Ele inventa a imitação. O Jô, por exemplo. Eu nunca via ninguém imitando o Jô. Aí hoje, quem vai imitar o Jô, não imita o Jô. Imita o Carioca imitando o Jô. É muito mais fácil, né? Tem muito imitador. É mais fácil imitar você imitando do que, propriamente, começar imitando o cara. Ah, quem trabalha com imitação tem isso. Primeiro, você decifra os códigos da imitação. Essa é a parte difícil, não é? É a parte mais difícil. Você decifrar o que é imitável. E tem muito imitador que rouba a imitação? Tem, bastante. Eu não vou falar não, mas tem bastante. Mas é fácil identificar esse cara que está roubando a imitação de tal pessoa? Ah, tem gente lá que imita a imitação dos outros. Piada eu sei que rouba. Imitação também é roubável. Também, também. Porque é mais fácil você imitar o imitador do que imitar o cara real, né? O difícil é decifrar. O Vinícius, lá que faz o Glu-Glu, ele, pra mim, é um dos melhores imitadores. O que ele está fazendo hoje? Ele te imita igualzinho, cara. O Vinícius me imita igualzinho? Ele te imita igualzinho. Você, o Marco Luca, ele faz imitação que ninguém faz também. Uma coisa que você imitou, foi uma invenção sua, o vou ou não vou? Vou ou não vou foi eu que inventei. Porque eu falava na rádio, né? Chegava uma gostosa e eu falava... Eu vou. Tipo, eu ficava soltando as vinhetinhas, né? Ah, quantos anos? Ah, 18. Já aguenta. Então eu ficava soltando as vinhetinhas. Aí nas gravações, a gente começou a fazer esses bordões e o vou ou não vou era legal. Então, tipo, não vou na feia e vou na bonita. A gente colava os adesivos, também foi uma febre, cara. Foi muito legal. Você está bem de vida pra caramba, não está? Mais ou menos. Estou vivendo, estou bem. Você está de boas, né? Eu trabalhei bastante, eu ganhei dinheiro, gastei bastante também. E tem mais pra gastar o quanto quiser, né? Pouquinho. Tive filho agora, né? Ah, é? Tem que partilhar. Quando? Não, tem dois anos e meio já. Ah, agora não. Quem teve filho agora foi o Digny, né? É, mas já está gastando com mais, parece que tem 20. É? É, pensão é salgada. Meu Deus. E você está de carreira de DJ? Ah, na verdade eu toco, né? Na verdade, assim, eu fui operador, eu pulei essa etapa, né? Eu entrei na rádio, era office boy e tal, e tu tinha que abrir uma rádio paralela, uma rádio tipo, antena 1. Aí eu tive que passar as músicas, eu tive que aprender na raça. Para não pagar um operador, né? Ele falou, vai passando as músicas aqui e tal, eu fui passando as músicas para o computador. Então, pô, para mim era o maior tesão, ficava na salinha com ar-condicionado, passando música para o computador. Nem sabia mexer em computador, comecei a mexer em computador, eu achava que tinha uma sala. Tudo é autodidata, você aprendeu a imitar sozinho, mexer na mesa sozinho. Tocar violão sozinho. Tocar violão sozinho. Aí, eu sou muito observador. Fazer curativo de queimadura de cigarro sozinho, tudo sozinho. Tudo sozinho. Aí eu fui operador de áudio, então quando você é operador de áudio, você monta comerciais, vinheta. Então eu gravava muito e fazia essa produção, essa produção de comercial e vinheta, e você tem que entender um pouco de batida. Então eu brincava de DJ. Quer dizer, ser DJ não é igual, porque DJ, stand-up, cantor gospel é assim, o cara deu errado na carreira, eu vou fazer stand-up, não é? Mas tá assim mesmo. Deu errado na carreira, eu vou ser DJ. Deu errado na carreira, eu vou ser cantor evangélico. E eu sofro até um certo preconceito, porque, porra... Por que você tá falando? Tem cara que entender de batida, tem que entender do que faz. É, o cara tem que saber o que tá fazendo, né? E vira que qualquer um é DJ, qualquer um é stand-up, não é? Ex-Big Brother. Eu não posso falar porque eu sou ex-fazendeiro, então tô na mesma. Você tem que provar a fazenda. Mas sua carreira de DJ é séria, até é release, olha aqui. Não, é, eu toco, eu toco. Agora é o seguinte, você é um cara que ataca de DJ e o SBT, em uma jogada de mestre, contratou, porque o André Marques perdeu 53 quilos recentemente, em uma jogada de mestre da direção artística da SBT, o SBT contratou o resto do André Marques para ser casting aqui da casa. E o André Marques também sempre atacou de DJ. Então eu quero propor um desafio. Você fazendo um duelo de DJ com a banha do André Marques. Vamos lá? Vamos lá. Você acerta o desafio? Agora. Vamos lá, então. A banha do André Marques, pessoal. Vamos lá, tá no seu lugar. Vai lá. E a gente vai fazer direito aqui, Carlinhos. Você de um lado, a banha do André Marques do outro. Temos até dançarinos aqui para esse duelo histórico da TV brasileira. Tá bom? Tudo bem com vocês? Beleza. Tudo bem? Vocês acham, pela reação do público, quem vocês acham? É o Carlinhos ou a banha do André Marques que vai vencer o duelo? A banha do André Marques? A banha um ou a banha dois? Bom, vocês acham o quê? Carlinhos ou a banha do André Marques? A banha. A banha? Então, aqui no palco do The Noite, um duelo de DJs. Carlinhos e a banha do André Marques. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.